Desenhando com a água do mar. Porque disseram que a água do mar, no desenho, ela brilha no escuro. E eu vou descobrir se isso aí é verdade ou não. Nesse dia lindo de calor. Só eu vou trazer um estojão deste tamanho na face. Catar a água do mar com todo o respeito. É com areia também, Júlio. Pra dar uma estilizada no desenho. Rascunhando e passando. A canete unique. Pra dar aquarelinha. E ver no que dá. Completamente chocada com essa. Consistência. Cara, segunda vez. Um pouquinho de areia. Esse aqui é o meu pincel, cara. Areia. Eu vou fazer um detalhe aqui, ó. Cara, cara. Fica tipo um glitter. No final, ficou desse jeitão aqui. E mais tarde, eu vou ver se aqui realmente o grilhão escuro. Esse é mítico. É fake esse treco. Eu vou tirar a luz. Não tem nada brilhante, não. Pelo menos a areinha. Tá realmente fazendo o efeito do glitter.